Um usuário de drogas foi na delegacia denunciar um traficante que roubou a moto dele. Ó, seu delegado é o seguinte, o traficante roubou minha moto. Cadê a Natália? Coloca a Natália aqui. A Natália vai trazer mais detalhes dessa história, porque isso parece que... até chamou a atenção dos policiais. Um usuário... olha, eu sou usuário de drogas e fui roubado por um traficante. Ou seja, conta mais detalhes pra gente, Natália. É uma daquelas histórias que a gente fica doido pra entender como é que aconteceu, né, Oloários? Um usuário de drogas procura polícia, parece que são dois ambientes que não combinam muito, né? Como é que isso aconteceu? Quem vai explicar pra gente é o delegado Guilherme Conde, responsável aqui também pelo 23º DP. Delegado, esse usuário de drogas chegou aqui de que forma? Alegando o quê? Boa tarde. Bem, boa tarde a todos. Bem, esse usuário chegou aqui no dia de ontem bastante transtornado, dando conta de que estava em uma boca de fumo, né, durante as últimas 24 horas, fazendo uso de crack. E a partir de então, segundo ele, após uma desavença com os traficantes, ele acabou apanhando bastante, sendo que os traficantes acabaram ficando com essa motocicleta sob o pretexto de que ele devia a boca de fumo. Então, ele ligou pra um amigo, esse amigo trouxe esse rapaz aqui pra delegacia. Incentivou, inclusive, ele a via. Exatamente, incentivou bastante. Ele repassou essas informações aqui para os investigadores do 23º DP. E imediatamente nós nos deslocamos até o local onde encontramos a motocicleta. E pela situação flagrancial, nós acabamos ingressando no imóvel e obtendo êxito em prender esses três indivíduos. Ali nessa casa que era de quem, o que vocês encontraram, o que foi possível apreender ali? Bem, além da motocicleta, nós percebemos que tratava-se realmente de um local onde era comercializado entorpecente. Além disso, nós encontramos, inclusive, uma anotação do tráfico que constava, inclusive, o nome da própria vítima, como devedor de 800 reais. Valor bem abaixo do que seria o valor da moto dele. Exatamente, era uma motocicleta muito nova, aproximadamente entre 10 a 15 mil reais. Então, é uma atuação bem frequente desses traficantes que acabam constringindo esses bens para forçar o pagamento dessas dívidas. Agora, o senhor estava me contando que nesse prazo, até que vocês chegam ali e conseguem entrar na casa, eles conseguiram queimar algumas coisas no fundo dessa casa? Exatamente. Durante o tempo que nós chegamos na residência, até que conseguimos ingressar no imóvel, passaram-se ali alguns minutos acreditando, fazendo nós acreditarmos de que realmente eles conseguiram queimar as drogas. Porque quando a equipe chegou no fundo da casa, havia uma fogueira. Então, acho que deu tempo deles queimarem as drogas, mas vários outros indícios apontavam de que ali realmente era um ponto da venda de drogas. Três pessoas presas, inclusive uma mulher que tinha um papel fundamental nessa história toda. Exatamente. Nós conseguimos também obter algumas informações indicando que essa mulher, já mais idosa, era responsável ali por chefiar essa boca do tráfico. Ela já tinha, inclusive, uma passagem por roubo qualificado. Os outros não tinham passagens criminais e o que nos chamou a atenção também foi a existência de três crianças no local, menores de idade. Então, nos obrigou, inclusive, a acionar o Conselho Tutelar para poder gerir essa situação. Seriam filhos de alguém ali? Eram filhos de um deles, só que a guarda já havia sido concedida para um tio. E aí, nesse caso, delegado, eles foram presos por um outro crime que já não tem ligação com a questão das drogas, né? Exatamente. Eles foram atuados pelo crime de roubo qualificado, mas as investigações prosseguirão tentando aí provar essa condição de traficantes dos três. Esse rapaz, que infelizmente é usuário de drogas, está perdendo dinheiro para as drogas, quase perdeu a moto, já tinha perdido um bem antes. Exatamente. Ele nos informou que uma outra motocicleta ele já havia entregue, inclusive, para os mesmos traficantes como forma de pagamento pelo uso de crack. Agora teve a moto recuperada. Parabéns pelo trabalho, viu, delegado? É uma história curiosa, né, Oloares, imaginar um usuário de drogas procurando a polícia porque a moto dele foi levada por traficantes. Mas, geralmente, isso não acontece. Os traficantes, sim, pegam ali os objetos das vítimas, né, aceitam. Qualquer coisa, o delegado falando aqui, por exemplo, a moto vale 10 mil reais, ali na mão do traficante vale apenas 800. É triste ver uma situação como essa, né? E tem um detalhe, né, Natália? Agora, se a justiça não segurar esses traficantes na cadeia, quando eles saírem, eles vão atrás para vingar essa denúncia do usuário de drogas. Então, o usuário de drogas, a partir de agora, tem que ficar muito atento e, quem sabe, até ou sair das drogas ou afastar desse pessoal, porque, infelizmente, a gente sabe que a justiça não segura traficantes muito tempo atrás das grades. Obrigado, viu, Natália? Parabéns aí à polícia.